Eu tenho duas notícias para te dar agora. A Polícia Rodoviária Federal terminou a operação Ano Novo e com uma notícia boa, porque é uma notícia boa ou uma ruim. Nas estradas, um número menor de acidentes. Mas o número de autuações por embriaguez no volante foi maior em comparação com 2021. O Luan Martins volta aqui à nossa tela do Balanço da Manhã trazendo mais informações sobre essa operação. Houve alguma morte aí nesse período, Luan? É isso, Bilberusca. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nas estradas federais aqui de Mato Grosso do Sul, teve aí essa queda no número de acidentes e também de feridos, mas infelizmente teve uma morte esse ano, o que não teve na operação do ano passado. Essa morte foi registrada na noite de domingo, na BR-262, em Miranda, numa colisão frontal entre dois veículos. A gente chegou a noticiar esse acidente que aconteceu aqui e levou a vida do jovem Murilo Vitor Teran. O acidente aconteceu porque o condutor do carro que o adolescente estava tentou desviar de um animal que estava na pista e, ao retornar, acertou aí um outro veículo. Agora, o que chama a atenção, viu, Verusca, é o número de autuações por conta de embriaguez. No ano passado, durante a operação Ano Novo, foram feitos aí 1.514 testes e desses 35 pessoas foram autuadas por dirigirem bêbadas. Três pessoas acabaram sendo presas. Este ano, o que aconteceu? Teve 2.129 testes, 40 pessoas foram autuadas por estarem embriagadas e, desse total, 10 pessoas acabaram aí sendo presas. Entra Ano, sai Ano, viu, Verusca? A gente continua alertando aí da questão da irresponsabilidade de alguns motoristas aí que colocam a sua vida e a vida de outros motoristas em risco, não é mesmo? Eu volto com você. Obrigada, Luan. Bom dia para você e para o Elias Raibã. Um ótimo dia.